É ele, se manda a gente boa, sou o Rodrigão da Parada, passando aqui na minha amiga Wani, é o Wani mesmo? O Wani, isso. O Wani, eu passei ali no meu primo e ele falou, não, é o Wani, eu sempre chamo Wani Feitas, mas é ela, é uma das nossas empreendedoras do Guarujá, dia 10 vai estar no programa do Rodrigão da Parada, dia 10 de maio. 10 de maio, isso mesmo, com certeza eu estarei lá. Oh Wani, parabéns, você vem de onde? Eu sou do Ceará. Suará. Isso, sou de lá, eu moro aqui já há 17 anos, já me considero caissara. É mesmo, 17 anos? 17 anos. E eu tenho 45, eu posso ser um caissara também? Ah, com certeza. Com certeza. Mostra um pouquinho, a história dela, ela vai contar no programa Rodrigão da Parada, para a TV Guarujá, Guarujá TV. Aqui só passando, mostrar um pouquinho da lojinha dela, você trabalha com roupa, perfumaria, não é isso? Perfume, cosméticos e tudo isso, muito mais. Deixa eu arrudear aqui, arrudear, chegar lá de novo. Que tipo de cosméticos você trabalha também? Eu trabalho com Natura, Boticário, perfumaria importada. É, sério? É isso. Essa importação vem lá do Ceará? Não, vem de fora. Vem de fora, mas a gente pode pegar de lá também, se quiser. Também, tem coisa boa de lá, viu? É, sim, com certeza. É, principalmente aquela flor de jasmin, né? Muito boa. Muito boa, né? Flor de Mandacaru. Onde fica a sua loja? A minha loja fica na Tulipas, número 145, aqui no Santo Antônio. Venham conhecer, pessoal. É, bem próxima aqui a rodoviária, viu? É o trevinho da rodoviária, né? Isso, isso mesmo. É. Entendeu? Então vem comigo, vem com o Rodrigo da Parada. O ano e o cheiro. Um dia. E dia 7 ela tá indo com a caravana junto. Ah, sim, sim. Ah, a nossa caravana lá pro Pesqueiro e Recanto dos Coqueiros. Isso lá, isso mesmo. Vamos lá, pessoal. É ele! Simbora! É ela! É ela!